Pessoal, em Rio Preto, nesse fim de semana, no Shopping Cidade Norte, tá rolando a segunda caravana da Associação Comercial com foco na mulher empreendedora. O evento é recheado de oficinas, estandes, palestras e quem está por lá e acompanha tudo ao vivo é a Joyce Cremonese, que vai contar o que tá rolando por aí, Joyce. Boa tarde pra você, um ótimo sábado. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente. Gente, é isso mesmo. A mulherada tá aqui, ó, só trocando figurinha. Já já a gente vai mostrar um pouquinho. Eu vou conversar com a Lena Bernardo, que é diretora da CIRP. Lena, fala um pouquinho pra gente o que o pessoal vai encontrar aqui hoje nessa segunda caravana. Boa tarde. Boa tarde. A caravana da mulher empreendedora da CIRP, que acontece hoje e amanhã aqui no Shopping Norte, conta com 32 expositoras mostrando seus produtos e serviços e pockets, palestras e oficinas durante todo o dia hoje e amanhã. Então vale muito a pena dar um pulinho aqui e vir conferir. Durante esse evento as mulheres podem também aprender um pouco com outras empreendedoras, que é o que a gente tá mostrando aqui agora. Esse é o grande objetivo, né? Além das expositoras fazerem negócios, é incentivar outras mulheres a empreender, a estar no mercado de trabalho e também melhorar os seus negócios. Muito bem, tá ok, Lena. Obrigada, viu, pelas informações. Então, tá todo mundo vendo aí, ó, tem de tudo, viu, de comida, tem cosmético. Então quem quiser é só chegar aqui no Shopping Cidade Norte, hoje até às 7 horas da noite e amanhã das 2 da tarde até às 5. É só vir aqui conversar, aprender um pouquinho e quem sabe, né, as mulheres que estão em casa, se inspirar aí pra começar o próprio negócio, né, Rodolfo? É isso mesmo, Joyce. Muito obrigado, viu. Convite feito aí pra mulherada participar desse evento muito bacana.